Fala meus amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço da Bola, vamos falar um pouco dessa partida do CSA agora, mais um empate, dessa vez a gente conseguiu finalmente, aleluia meu senhor, a gente conseguiu fazer o primeiro gol, saiu, tirou pelo menos essa zica de não fazer gol, né, mas o resultado não veio infelizmente, e é mais um jogo que a torcida do CSA está lamentando, outro resultado que poderia ter sido muito diferente, vamos falar sobre todos os motivos pelos quais o CSA não conseguiu sair vencedor dessa partida, vamos debater aqui um pouquinho, deixo aberto aqui o canal também para vocês virem nos comentários para falar um pouco dessa partida aí, o que é que vocês acharam dessa partida, e também, pô, quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal se você ainda não foi inscrito, certo? Se você está conhecendo o canal agora, deixa já a sua inscrição, porque a gente debate muito, não só do CSA, mas também de todo o futebol brasileiro, nordestino, alagoano, série B do Campeonato Brasileiro, a gente tem muito conteúdo aqui para vocês, então, pô, já se inscreve aqui, tá? Deixa o seu joinha aqui também para o nosso vídeo ficar em alta aqui no YouTube, e vamos embora falar um pouquinho desse jogo agora da equipe do CSA. Antes de falar do jogo, peraí, eu anotei um negócio aqui que eu tenho que falar, bicho, é, porque eu estava assistindo hoje à tarde os jogos da Eurocopa, e na Eurocopa a torcida já está liberada, né, já tem gente assistindo os jogos no estádio, teve o jogo da Hungria contra Portugal, que o estádio estava cheio, lotado de gente, e esse jogo foi o jogo que eu mais senti, tipo, a empolgação de estar assistindo uma partida de futebol. Então, velho, é, eu quero só deixar claro aqui, porque, meu irmão, velho, todo mundo quer voltar para o estádio, todo mundo quer voltar a assistir um jogo no estádio, mas eu também, velho, eu tô loucasmo para voltar para o estádio, para assistir o jogo do CSA, tá, torcer com a galera, é a melhor sensação do mundo, você comemorar um gol junto da galera, do povo tudo lá, você abraçar quem não conhece, sair pulando para tudo que é lado, sabe? Então, é uma maravilha isso tudo. Mas, bicho, a gente ainda precisa entender que o momento agora é para se cuidar. Então, bicho, quanto mais a gente tiver esse pensamento, né, de se cuidar, de se precaver, de tomar a vacina, né, de buscar todos os cuidados possíveis, pô. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido esse momento ruim vai passar e a gente vai poder voltar para o estádio. Então, bicho, eu hoje acho que não é o momento de liberar a torcida nos estádios aqui no Brasil, porque a gente ainda tá numa situação crítica em relação ao sistema de saúde, com as UTIs quase todas lotadas, mais de 90%, mais de 80%, então, bicho, a gente tá numa situação muito difícil ainda, no sistema de saúde, tá? Então, a gente precisa se cuidar, precisa se precaver e, bicho, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo voltando para os estádios. Quando a vacinação já estiver mais avançada, quando a imunização já tiver atingido uma maior parcela da população, a gente vai voltar para os estádios e vai olhar para trás e vai dizer, poxa, ainda bem que a gente se cuidou, ainda bem que a gente tomou todas as precauções e porque vai estar todo mundo bem de novo assistindo os jogos nos estádios, né? Mas ainda é o momento da gente se cuidar, da gente se precaver, certo? Então, vamos embora, vamos falar desse jogo, caralho, mais de quase 4 minutos de vídeo. Mas eu precisava falar isso, né, galera? A gente olha para a Eurocopa, vê a torcida lá e por que lá tem torcida e aqui não tem, porque lá a imunização, a vacina já tá mais avançada, muito mais avançada do que aqui no Brasil, tá? Então, bicho, vamos se cuidar, vamos se vacinar e vamos torcer para que daqui a pouco, daqui a algum tempinho, a gente já esteja todo mundo imunizado e possa voltar para os estádios, tá? Primeiro, falar da nossa escalação, a escalação da equipe do CSA. O goleiro Raul, no lugar do Darley, né? O Thiago Rodrigues ainda não esteve disponível para essa partida, já não jogou a partida passada, não jogou essa também. Norberto Lucão, Matheus Felipe e Kevin, nenhuma surpresa na defesa. Gabriel Tonini, Gabriel Inatson, esse foi o meio de campo da gente, né? O Giovanni tava fora. Yuri Castilho, Della Torre e Iago. Quais são as minhas considerações sobre essa escalação do CSA? O Raul, no gol, foi uma tentativa de rotatividade entre os goleiros, né? Porque o Darley era um cara que não passava muito segurança, então a entrada do Raul eu acho que foi até algo natural para o time do CSA. Raul falhou no gol, viu? Que a gente sofriu, só para deixar claro aqui. Na defesa não teve nenhuma mudança, a gente realmente esperava esses caras aí. E o Gabriel Tonini entrando no lugar do Giovanni, o que eu fiquei sabendo foi que o Giovanni foi julgado pela CBF, pela comissão da CBF, e que percebeu que o Giovanni merecia mais um jogo de gancho pela expulsão na Copa do Brasil. E ele foi julgado recentemente e não pôde jogar. Mas a informação oficial que veio do CSA foi que o Giovanni, ele teve uma indisposição para o jogo de hoje e não pôde jogar só hoje. Então, a gente não sabe o que é que teve de verdade nisso. E o ataque com Yuri Castilho, Della Torre e Iago. O Iago chegando, e já chegando sendo titular, já foi uma amostra de que o Bruno Pivetti não estava satisfeito com a nossa equipe ofensivamente. Então já chegou, o cara que acabou de chegar já entrou como titular. E o Yuri Castilho, entrando no lugar do Marco Túlio ou do Silvinho, qualquer um dos dois que fosse o titular, né? Já mostrou também que ele está insatisfeito. Essas mudanças mostram a insatisfação dele, só que ainda mostram que o CSA é carente de elenco. Porque a gente... Eu vou falando aos poucos aqui também, vocês vão percebendo algumas situações, mas realmente o CSA ainda precisa de reforços, precisa de mais jogadores que cheguem. Não só nessas posições, mas em outras também. O Nathson foi muito mal no jogo de hoje e a gente precisa de um jogador que chegue para tomar conta do meio de campo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do time do CSA, né? Um pouco, porque já 6 minutos e 40 já, então já falei demais aqui e falei pouco do jogo, né? Mas começou a partir do Guarani bem à vontade. O Guarani também estava muito mexido, muito modificado, com muitos desfalques. Visando o clássico deles contra a Ponte Preta, na próxima rodada. O Guarani, mesmo com esses desfalques, estava muito bem à vontade. Chegava bastante na intermediária e o CSA era um time fragilizado em todos os setores. Apesar disso, o CSA tinha também os contra-ataques, principalmente jogadas em velocidade, pelo lado do Yuri Castilho, que com o físico que ele tem, ele conseguia buscar jogadas em velocidade. Só que ele realmente, com a qualidade técnica que não tem, não conseguia transformar essas jogadas em chances de gol. E o jogo foi muito morno, muito morno mesmo. O Guarani rondava a nossa área, a gente buscava um contra-ataque, só que ninguém transformava isso em chances de gol. Tanto que a primeira chance de gol foi com o Davó, do Guarani, dominando uma bola dentro da área, ele girou e bateu. Mas não teve uma jogada de muita dificuldade. Ele bateu para o goleiro, foi a primeira jogada difícil para o goleiro. Difícil não, foi até fácil para o goleiro. Mas foi a primeira jogada incisiva, a primeira finalização a gol do jogo, aos 20 minutos do primeiro tempo. E o CSA tinha um jogo que fluía mais para a esquerda com o Yuri Castilho. Como eu falei, que o CSA buscava jogadas em velocidade com ele. E aí, o lado direito ficava um pouco esquecido. Só que o Iago, que era o cara do lado direito lá, ele até é um cara que se esforçou, buscou o jogo, tentou algumas jogadas. Só que as jogadas não fluíam para o lado dele, sabe? Então assim, ele não teve tantas oportunidades contra o Yuri Castilho, mas quando a bola chegava, ele mostrou serviço até. Então eu acho que nesse jogo de hoje ele mostrou um pouco da qualidade dele e no próximo jogo ele pode ser titular de novo, certo? Outra situação é o Della Torre que está fora de forma. O que a gente via, pô, quando focava nele até aquele buchinho que parece o meu. Sim, né? Aquele buchinho que se destaca na barriga, tá ligado? O Della Torre ainda está fora de forma por causa da lesão que ele sofreu. Teve um lance que o escanteio, o cara cabeceia a bola aqui, fica dentro da área, ele sai. Ele e o goleiro, ele não alcança a bola ali pra mim, ficou claro que foi a falta de ritmo, falta de forma do Della Torre. E o principal no jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo também, foi o CSA errando demais. Errando passe, domínio, também perdi a bola. Os caras do Guarani chegavam em cima e tomavam a bola muito fácil da equipe do CSA. Então, detalhes, erros individuais dos jogadores que faziam com que o CSA caísse demais de qualidade de jogo. O time da gente acabava entregando muito a bola, perdendo muitos lances e isso é confiança geral. Não é que os caras do CSA são ruins, estão errando porque são ruins. É confiança também do time, o time sabe que tá mal. E a pressão aqui na cabeça, ele tá estourando nos caras. Então, é algo que pressionou bastante. Lá pelos 30 minutos, o Guarani cresceu muito no jogo e não deu espaço nenhum pra equipe do CSA. Até que a gente saiu uma vez. E foi uma tabela, acho que foi o Della Torre com o Iago. Mas quem saiu na cara do gol foi o Iago. E ele perde um gol imperdível. Me lembrou o jogo contra o Sampaio Correia, né, que todo mundo perdeu gol. Mas, um gol daquele não se perde. Sei lá se o cara chegou nervoso, sei lá se o cara sentiu a pressão, não sei, velho. Eu sei que ele perdeu um gol que não poderia ter perdido ali, no final do primeiro tempo. Então, esse gol poderia ter mudado todo o panorama da partida. E aí, acabou perdendo. É, Lasca. E assim, velho. O meio de campo do CSA, ele tava muito mal no primeiro tempo. O Natson não tava participativo, não tava fazendo nada. O Gabriel Tonini errando muito também. Tanto que, o Bruno Pivete botou o Gabriel pra ser o primeiro volante e jogou o Gabriel Tonini mais pra frente. Né, porque o Gabriel participava melhor da saída de bola. E o Gabriel não é primeiro volante. Então, a gente acabou sacrificando um jogador de transição pra colocar ele como primeiro volante. Né, esse foi um dos grandes problemas aí também do nosso primeiro tempo. Tanto que, no segundo tempo, quem saiu? O Gabriel Tonini, que tava mal. E entrou o Giovani 2, que é o Giva Santos. Né, o Giovani 2 é o novo volante que a gente contratou, que é o Giovani também. Né, e ele melhorou um pouco a saída de bola do CSA. Né, deu até uma certa qualidade. O CSA dava a impressão que ia crescer no jogo. E aí, a gente leva aquele primeiro gol. Né, que o Bidu, que é lateral esquerdo deles, bate a bola cruzada. E o Raul, pô, ele parecia que tava em câmera lenta. A bola vindo e ele olhando. A bola vindo e ele olhando. Quando a bola chegou junto, ele caiu. E a bola já tinha passado, tava dando gol já. Aí, pô, eu perguntava, por que que não dá a opção pra Raul ou pra Pedro Caracos e tal, não sei o que? E bota o Darley, como no jogo passado? É, no jogo de hoje a gente viu um dos motivos. Espero que não seja, espero que o Raul seja um goleiro do caralho e tenha sido um erro único, assim, na carreira dele. Né, mas, nesse gol aí, pô, foi ridículo. A bola ainda e eu cai, cai, cai a bola e ele caiu atrasado umas duas horas depois que a bola já tinha passado, pô. É foda. Ele ainda deve estar se levantando lá no estádio. Miserento. Depois desse gol, aí o CSA cresceu. Aí decidiu jogar. Aí resolveu ir pra cima do adversário. Resolveu atacar a equipe do Guarani. Ó, claro, né? Já tá perdendo, vamos embora pra cima. Por que não joga assim desde o início do jogo? Por que não tenta fazer isso desde o primeiro minuto da partida? Mostrou que o CSA tinha possibilidade, sim, de atacar a equipe do Guarani. Mostrou que tinha muita possibilidade de atacar a equipe do Guarani. Né, e... Pô, eu não entendo isso. Espera levar um gol pra tentar sair. Né? Jogou mais incisivo. Tanto é que no lance seguinte a esse gol sofrido, o Kevin saiu na cara do gol, um lance meio atrapalhado. Acho que foi ele e o Yuri Castillo, né? Mas o Kevin saiu na cara do gol, aí ele acabou batendo cruzado meio mal, assim. Ninguém conseguiu concluir pra dentro do gol. A bola não foi na direção do gol também. Mas o CSA tentou ser mais incisivo. Cercava mais a área, só que pouco tinha infiltração, né? Isso eu achei um pouco estranho, porque a gente tinha Dela Torre e Yuri Castillo, que em tese são dois centroavantes. Não são centroavantes tão mesmo, aqueles caras que só ficam dentro da área pra finalizar. Né? Nenhum dos dois. Mas são caras que tem o porte pra fazer isso. Então poderia tentar alçar mais a bola na área. E não fez. Pouco arriscou esse tipo de jogada. Veio as alterações. Vitor Costa e Silvinho no lugar de Kevin e Natson. Vitor Costa no lugar do Kevin. Acho que o Kevin não deve estar 100% fisicamente também. E hoje também não fez uma boa partida o Kevin. E o Natson completamente apagado. E aí entrou o Silvinho. O que é que a gente fez? Ficou com o Silvinho de um lado, o Iago do outro e no meio o Yuri e o Dela Torre. Aí a partir disso a gente começou a jogar um pouco mais a bola na área. Tanto é que mesmo a gente tendo o Yuri Castillo muito sumido desde o primeiro tempo, quando a gente fez essa mudança, né? O que é que faz? Tem dois jogadores dentro da área. Até aqui foi sorte isso aqui. Tem dois jogadores dentro da área aqui, né? Foi sorte aqui eu estar com o quadrozinho já certinho. Tinha o Geovane 2 e o Gabriel aqui. De um lado tinha o Iago e do outro tinha o Silvinho. Como foi o gol? O Silvinho entrando na área e chegando nas costas da marcação. A bola vem... Cadê a bola? Alguém cruza, nem sei quem foi que cruzou. A bola vem aqui nas costas da zaga e o Silvinho, pá, sozinho aqui, faz o gol, né? Então, bicho, essa jogada deveria ter sido forçada há muito tempo. O CSA demorou demais pra fazer isso. Quando forçou, conseguiu fazer um gol, né? Depois de gol, cresceu muito mais. Teve dois gols anulados. Dois gols bem anulados, né? Pra falar a verdade. Eu acho que o árbitro acertou, o Bandeirinha acertou ao marcar os impedimentos, né? Os lances no replay a gente deu pra ver, né? Mas o Guarani tava perdido. O time do CSA deveria ter aproveitado esse jogo. Mais uma partida em que a gente deixa ponto escapar. Porque o primeiro tempo foi preocupante. Mas o segundo, a gente saiu absurdamente irritado porque não conseguiu fazer gol. E o time do CSA acabou deixando passar mais um momento em que poderia ter feito gol, poderia ter vencido a partida. E, bicho, é também questão de qualidade técnica. No final teve um lance lá que poderia ter sido um contra-ataque. Acho que ele já era crécimo. Contra-ataque no escanteio da equipe do Guarani. O CSA pega a bola e lá vai, Silvinho. Silvinho arranca aqui. Vai botar na frente. O que é que ele faz? Em vez dele dar um tapa pra tirar do jogador do Guarani, não. Ele dá um tapa na direção do cara. Aí o cara corta a bola. Outro jogador do CSA domina. Aí o Silvinho parte pra frente. Em vez de o cara dar uma cavadinha por cima, o cara bate a bola toda errado. O cara do Guarani corta de novo. Aí o Guarani com a bola. O cara lança a bola. O Cristóvão sobe sozinho. A bola passa direto dele. O cara do Guarani domina. Aí o Cristóvão vai marcar, leva uma caneta. Isso tudo num lance só. Aí, bicho, esse foi só um lance que mostra que o time do CSA, pô, às vezes tá perdido tecnicamente. Não consegue criar jogadas por causa de falta de qualidade técnica, tá? Então, bicho, já fica aqui um protesto gigante em cima da equipe do CSA. E, porra, 17 minutos já, meu irmão. Ninguém vai querer ver esse vídeo. Principalmente depois de não ter ganho essa porra dessa partida aí. Mas é isso aí, galera. Já esculhambei demais o time aí. Já falei demais aqui. Então, vamos embora. Vamos terminar essa noite aí. Vai começar mais jogo agora da Série B. São 9h27 agora. Vamos assistir pra gente poder comentar aqui no canal. Porque o canal da gente tem muito conteúdo, né? É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você tá assistindo aqui de novo, como eu sempre falo. Se você tá assistindo até o final, você é um guerreiro. E eu te amo. Você é foda. Você é o cara. Mas o CSA tá devendo pra caralho, né? Um abraço, gente. Obrigado aí pela presença. Tamo junto e até a próxima.